Alen Silva, você foi demitido? É isso que aconteceu? Não, eu nunca passei numa entrevista de emprego. Também, só fui demitido por engano. Mas, é... Nunca fui demitido, assim, que alguém chegou e disse, ó, não queremos mais o seu trabalho. Não queremos mais você? É. Mas eu fui demitido por engano na Rádio Dourado, quando eu pedi um acordo e me mandaram embora. O que aconteceu? O Miliole, né, cara? O Miliole, um dia eu era repórter, eu era operador, virei repórter. Tava fazendo os dois funções, chega o Miliole. Eu tô ganhando 350 reais, eu queria um aumento aí e tal. Em 2016, isso? Não, dois mil e... 2004. Ah, então era dinheiro, então 350. Não, não, era um salário mínimo. Não, não, era menos que um piso de... Era o piso do operador de hoje, entendeu? Hoje seria... O operador ganha menos que o salário mínimo? Não, seria o piso do operador hoje, seria... Deixa o cara contar a história. Mil e trêscentos reais, né? Só que daí eu trabalhei os dois períodos pelo... O piso do operador custa mil e trêscentos reais. E se for outra profissão, o piso é mais caro? O piso do operador? Sim. Ele não entendeu a... Não, não é, cara? Depende assim, ó, se for, por exemplo, eh, o um presidente fazendo um piso, o piso fica mais caro, né, cara? Porcelanato. É, aí a gente pega, tipo, o Pablo Picasso fazendo piso, é muito mais caro. É, o cara não contou história ainda, cara. Você não deixa? Pablo, ó. Que história? Aí eu falei pro Milho, olha o senhor, Milho, olha o senhor. Mas isso é em todas as rádios? Não, porque o único cara que fazia piso era o outro artista aqui. O Portinari. O Portinari. Que é daqui da região. Que é nosso. Tinha empresa, né? Era o único que fazia piso. Aí o senhor Milho, olha, eu precisava de um aumento aí deles, vou dar uma olhada aí, é. Aí beleza, então tá bom, obrigado, Milho. Aí ele foi dar uma olhada, cara. Aí será quarta-feira, na segunda-feira eu cheguei lá. Ô, Milho, olha, o meu negócio, ele deu certo? Sobe lá falar com o Giovanni Assina a rescisão Aí fui lá, feliz da vida Ele disse, não cara, tá tudo certo aqui, só assina O dinheiro já vai pra tua conta Outros preferem o cheque Mas já vamos pagar o aumento adiantado Ele disse, não cara, o Milholli pediu pra fazer um acordo contigo Te mandar embora Daí eu assim, não cara Eu pedi aumento, não acordo Então fala com o Milholli, porque já foi feita a rescisão Já tá fora Já contratou outro cara pro teu lugar Se fosse falar com ele, ele mandou tu mandar um currículo Aí eu assim, ô Milholli Ó, deu certo lá com o Giovanni Eu pedi um aumento, não acordo Ah, caralho, porra Já contratei outro Agora foi, agora foi E fui embora Peguei minhas coisas, peguei o cheque e fui embora